Entrei num salão de festa A loirinha agradeci E com a morena fui dançar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar Vem moreninha Vem minha flor Vem ó neguinha Vem meu amor E foi no final da festa Que a coisa esquentou Saímos de braços dados E o romance começou Os rapazes a olhavam Mas ela nem bola deu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Vem moreninha Vem minha flor Vem ó neguinha Vem meu amor E foi no final da festa Que a coisa esquentou Saímos de braços dados E o romance começou Os rapazes a olhavam Mas ela nem bola deu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Vem moreninha Vem moreninha Vem minha flor Vem ó neguinha Vem meu amor Vem moreninha, vem minha flor Vem bonequinha, vem meu amor